Música Estamos de volta com seu programa Comunidade Urgente, quero mandar um abraço para toda a nossa audiência em São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, abraço aos nossos amigos, amigas que estão lá na região da Baixada Maranhense, na região do Munim também, especialmente Rosário. Obrigado a todo o Maranhão ligado aqui na TV Alternativa, afiliado à TV Meio. Agradecendo também os internautas que estão agora fora do estado e estão acompanhando por meio do celular, do tablet, do notebook, do computador. Muito obrigado a todos vocês. E olha, continue aqui no nosso programa acompanhando as notícias do dia no Comunidade Urgente. Aproveito aqui para mandar também um alô muito especial para a irmã Dulce Nunes. Ela está assistindo a gente lá no Residencial Pirâmide. Irmã Dulce, muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui no nosso programa, tá? Agora eu vou falar de um evento muito legal, que vai acontecer neste domingo, dia 19 de maio, lá em São José de Ribamar. É a Feira de Negócios da Mulher Empreendedora. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda. O evento conta com 30 barracas com produtos nas áreas de artesanato, varejo, gastronomia, costura e beleza. Uma oportunidade, não é? Para as empreendedoras ribamarenses mostrarem seus produtos e serviços. Olha, só reforçando, a Feira de Negócios da Mulher Empreendedora vai acontecer neste domingo, das 8 da manhã às 2 da tarde, lá na Concha Acústica, na cidade balneária, cidade maravilhosa de São José de Ribamar. Com certeza o evento, uma boa opção para o domingo. E profissionais que atuam no setor do turismo, na cidade de Raposa, passaram por capacitação. Confira na reportagem. Cidade de Raposa, destino de turistas o ano todo. Município que fica a 30 quilômetros do centro de São Luís e abriga a maior colônia de pescadores do Maranhão. Aqui, os profissionais do turismo passaram por uma capacitação. Oportunidades de avanço no mercado de trabalho. E a gente está trazendo hoje aqui na Raposa o curso de informações turísticas para várias pessoas de vários setores envolvidos com o turismo, pois o nosso objetivo é capacitar e qualificar essas pessoas para que o turista, quando chegue aqui, tenha um bom atendimento, possa voltar e que aqui se firme e se consolide como um destino turístico. Uma cidade que já tem diversos atrativos e uma beleza única. Em função da grande diversidade de ofertas de produtos turísticos que nós temos, o artesanato, o turismo náutico, o turismo de aventura, a gastronomia, o ecoturismo e agora o circuito de agroturismo, que também é muito forte no nosso município. Essa é uma importante oportunidade para aqueles que desejam se capacitar. O governo do estado proporciona à comunidade esses cursos gratuitos de informações turísticas, mídias sociais, roteirização, para esse grupo seleto, no caso pescadores, a comunidade em geral. Os cursos de informações turísticas e mídias sociais para a promoção do turismo atendem uma necessidade de melhoramento do trabalho já desenvolvido aqui. Uma capacitação é sempre bem-vinda, porque a gente está no dia a dia, a gente está fazendo, mas a gente desconhece muitas coisas, principalmente na nossa área, que a gente tem a questão ambiental, tem a questão ecológica, a questão de segurança, a questão de conhecimento mesmo para passar a informação correta para os turistas, para os visitantes. Raposa, outra cidade maravilhosa aqui do estado do Maranhão, da região metropolitana de São Luís, uma cidade de um povo que trabalha, as rendeiras, eu posso citar aqui, as pessoas que estão ali tirando do mal sustento para suas famílias, muito boa cidade lá de Raposa. E agora o pessoal do turismo, os empresários aí estão recebendo essa capacitação para atender melhor o turista, para saber um pouquinho da história da cidade, isso é bom demais. Olha, o programa Comunidade Urgente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua audiência, a sua participação ao longo da semana, desejo um excelente final de semana para você, e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá, tchau, tchau.